Música Quem utilizou dinheiro público para os Jogos Olímpicos terá que publicamente se explicar. Porque nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós estamos fazendo caça às bruxas, mas a documentação que chegar para nós, como estão chegando, com hiperfaturamentos, não é nem super, hiperfaturamentos em algumas situações, algo assim dez vezes mais do que um valor de mercado, pode ter certeza que nós vamos buscar. A começar da organização máxima de denúncias que nós estamos recebendo do Comitê Olímpico Brasileiro, a organizações da mais simples confederação e federações também. Então é uma ação hoje de preservação do esporte nacional, onde nós temos que cuidar das nossas estruturas que temos no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil. Nós temos que cuidar porque nós sonhamos tanto com esse legado e agora nós temos. Essa é a nossa responsabilidade como parlamentares aqui, eleitos pelo povo, e para que nós venhamos a fazer o orçamento, que é uma das funções, mas principalmente fiscalizar. Música Não serei eu quem vai acabar com esse patrocínio. Não serei eu. Serão os senhores. Se vocês não chegarem num processo que dê tranquilidade, dê possibilidade jurídica, possibilidade de governança e de transparência, da empresa continuar com o patrocínio. Assumo o ônus de brigar pela manutenção do patrocínio no esporte. Valores muito reduzidos em relação ao que foram passados, sim. Mas hoje, acreditem, é muito mais custoso para os Correios garantir esse patrocínio menor do que foi no passado aqueles patrocínios maiores. A nossa vida não está fácil. Música Música